pesado, mas agora já estamos todos aqui reunidos para fazer esse debate sobre educação do futuro. Agradecer o interesse de vocês nessa conversa, que a gente espera que seja bem instigante. Eu vou chamar os nossos convidados, tá? O primeiro deles é o Léo Burdi, ele é pesquisador do núcleo Lifelong Kindergarten do MIT Media Lab. Léo, bem-vindo. Agora eu vou chamar a Regina Gavassa, ela é gestora do Programa de Informática Educativa da Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo. Bem-vinda, Regina. E por último, para compor a nossa mesa, eu vou chamar o Rogério Boros, ele é gerente de soluções de educação para a América Latina da Microsoft. A gente tem uma hora para conversar e a ideia vai ser a seguinte, os três palestrantes vão fazer uma apresentação de dez minutos, na qual eles vão contar para a gente um pouco no que eles estão envolvidos, no que se diz respeito à educação do futuro e já trazer um pouquinho dessa visão de educação do futuro. Depois a gente vai ter um debate. Eu vou ter algumas perguntas que eu vou mediar, mas a gente também quer contar com as perguntas da audiência. Então, enquanto eles estão falando, se vocês já forem ficando curiosos e tendo questões, podem anotar e tal, que a gente vai ter esse espaço. Vai ter um microfone que aquele menino ali vai alcançar para quem quiser fazer as perguntas. Está bom? Léo, está pronto para começar? Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Estamos escutando. Então, bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa grande festa que a Campus Party. E hoje eu vou falar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil. Meu nome é Léo Burdi, sou brasileiro daqui de São Paulo e já faz 17 anos que eu sou pesquisador no MIT Media Lab. O Media Lab é um espaço absurdamente fantástico. A gente tem 27 grupos de pesquisa que focam desde em computação orgânica até a ópera do futuro, passando por mídias cívicas, comunicação viral e educação. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um desafio que é o foco do nosso trabalho. A gente sabe que o Brasil é um país riquíssimo, tanto em termos de recursos naturais como de capital humano. A criatividade, o espírito colaborativo do brasileiro é realmente fantástico. Mas, por alguma razão, o nosso país não está vivendo esse potencial que a gente tem. E a gente acredita que a tecnologia e a educação podem realmente alavancar o nosso país, numa direção que a gente acredita que seja melhor e mais inclusiva para todo mundo. Agora, não é qualquer tipo de tecnologia e não é qualquer tipo de educação que vai levar a gente para onde a gente quer. Não basta a gente colocar uma lousa eletrônica ou uma impressora 3D ou um computador sofisticado num modelo tradicional. A gente tem que pensar de uma forma diferente. Se a gente quiser formar pessoas criativas, a gente precisa ter ambientes que favoreçam a criatividade. Então, quando a gente pensa em uma sala de aula do futuro, a gente não pensa numa sala de aula repleta de computadores, realidade virtual, coisa assim. Talvez a gente até tenha essa tecnologia, mas quando a gente imagina o futuro, a gente imagina uma sala de aula que pareça com essa aqui, que seja um espaço de expressão pessoal, que incentive a descoberta, a troca de ideias. É uma coisa super livre e acessível para todos. Algo que não seja isolado da sala de aula, que aqui a gente vai criar e aqui a sala de aula, coisas separadas. A gente quer integrar esses mundos e ver a tecnologia como um catalisador de uma educação que seja cada vez mais humana. É isso que a gente busca no nosso grupo de pesquisas lá no MIT. Eu trabalho num grupo que é o Life from Kindergarten Group, que traduzindo ao pé da letra seria Jardim de Infância Continuado. Esse é o espaço onde a gente trabalha. É um lugar que tem muito lego, muita madeira, muito giz de cor. É um espaço que transpira a criatividade. E nós nos inspiramos muito no modelo de educação que acontece no jardim de infância mais tradicional. Que é um espaço em que as crianças têm liberdade de trabalhar com materiais que são super interessantes para elas. Cubinho de madeira, tem uma caixa de areia, tem aquário, tem outras coisas assim, que elas vão brincando e aprendendo, interagindo umas com as outras. E tem uma facilitação feita por um adulto. Mas que no fim da história elas acabam aprendendo de uma maneira super gostosa e natural coisas que são super importantes para o desenvolvimento delas. Só que, infelizmente, quando elas se formam no jardim de infância, a coisa muda de figura. De repente, a gente tem que ficar sentadinho, escutando alguém falar para a gente uma série de coisas que a gente tem que acreditar. E nesse processo, nessa transição, muita coisa acaba se perdendo. Dentre elas, o prazer de aprender, muita coisa da autoestima, a criatividade. Que são habilidades essenciais para que a gente consiga viver na sociedade de hoje mesmo. Que consiga desenvolver tantos indivíduos como o país inteiro para um futuro mais ativo e criativo. Todos os projetos que nós desenvolvemos lá no Media Lab, eles seguem essa filosofia. Alguns dos produtos mais famosos são, por exemplo, o kit de robótica da Lego, que foi criado há mais de 20 anos. A linguagem de programação Scratch, que é um ambiente gráfico que permite até crianças construírem arte interativa, simulações, joguinhos no computador. Hoje, a gente está com mais de 28 milhões de projetos publicados. Tem uma comunidade forte aqui no Brasil, inclusive. E tem outros projetos, como o Makemake, etc. E outras iniciativas que vão além da tecnologia, como, por exemplo, a Rede Mão na Massa, onde cria cantinhos de criatividade, onde a molecada pode criar com papelão, tecido, madeira e materiais eletrônicos. Todos esses projetos, eles seguem uma filosofia educacional que a gente chama de aprendizagem criativa. E a aprendizagem criativa se baseia no que a gente chama dos quatro P's da aprendizagem criativa. A gente acredita que as pessoas aprendem melhor quando elas estão desenvolvendo projetos, coisas que sejam compartilháveis, seja um programa de computador, seja uma casinha de madeira, seja uma peça de teatro, um poema, coisas do gênero. Mas não é qualquer projeto. A gente acredita que os projetos que produzem o maior aprendizado são aqueles projetos que são significativos para a gente, que fomentem a nossa paixão. Então, ao invés de pedir para todo mundo trabalhar no mesmo projeto, vamos construir na mesma casinha, não, a gente distribui os materiais e cria um ambiente em que as pessoas criem cada um um projeto diferente. E aí sim você mergulha de cabeça, se dedica mais e aprende de uma maneira mais profunda. Isso só acontece se a gente tiver um espaço que facilite parcerias, colaboração, integração e etc., em que a gente se sinta respeitado em experimentar novas ideias. Aí que entra essa questão do play ou do pensar brincando. Porque quando a criança brinca, não existe o certo ou o errado. Você experimenta uma coisa, você muda de ideia. E muitas vezes, se a gente foca só nos objetivos finais da atividade, a gente não permite essa exploração lateral. E ela é fundamental para o desenvolvimento da criatividade. Há três anos atrás, nós fechamos uma parceria com a Fundação Lehman, visando trazer essas ideias para o Brasil, principalmente para a educação pública do nosso país. Nós criamos uma iniciativa que, ao invés de simplesmente difundir os nossos projetos dos Estados Unidos, nós partimos do princípio de que aqui no Brasil já existia muita coisa boa sendo feita, no espírito da aprendizagem criativa. O problema é que essas iniciativas eram muito pontuais e isoladas, que as pessoas não se conheciam. Então, ao invés de a gente trazer mais uma coisa, a gente decidiu, vamos reunir esse pessoal, vamos identificar essa moçada e vamos juntos tentar desenvolver coisas que levem a educação para esse novo patamar. Então, o MIT contribui com a sua experiência, mas a gente reconhece a experiência de todos. Hoje, nós temos uma rede brasileira de aprendizagem criativa, está espalhada no Brasil inteiro. São educadores, artistas, empreendedores, desenvolvedores de software. Todo mundo, são mais de 1.300 pessoas no país inteiro. E é uma rede muito humana, que a gente incentiva muitos encontros pessoais, presenciais. Então, o pessoal se reúne em várias localidades para discutir uma nova ideia, visitar um museu, testar uma nova prática educacional e coisas do gênero. Organizamos grandes eventos, o Festival de Invenção e Criatividade, em março, na USP. A Campus Party é a primeira vez que nós estamos presentes. Estamos com um espaço lá fora, um espaço de 200 metros quadrados, super legal, onde vocês podem conhecer o nosso trabalho. Organizamos eventos celebrando o Scratch no Brasil inteiro. Organizamos um programa de fellows, que é o Desafio de Aprendizagem Criativa Brasil. Estão todos convidados a submeter ideias. Os projetos selecionados vão receber um acompanhamento do MIT. O pessoal vai visitar a gente lá nos Estados Unidos, conhecer escolas de referência, etc. É um projeto super legal. E que tem uma diversidade muito grande de iniciativas que surgem, que vão desde criar maquetes de cidades, papelão e circuito eletrônico, até trabalhar com comunidades ribeirinhas na Amazônia, desenvolver kits de robótica de baixo custo que possam ser adotados nas escolas, organizar peças de teatro de rua, eventos, hortas orgânicas. Para a gente, a aprendizagem criativa é uma coisa bem ampla. A tecnologia é muito importante nesse processo, mas não é necessariamente essencial. A gente quer começar a partir daquilo que as pessoas já têm, e juntos, e se desenvolvendo cada vez mais. Então, caso vocês gostem dessas ideias e queiram participar desse movimento, por favor, juntem-se à nossa rede. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Regina, com você. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho do trabalho que a Rede Municipal de Ensino tem feito com o uso de tecnologias. Eu sou professora da rede, concursada, estou na secretaria por esse período convidada, e pensando junto com os professores como a gente trabalha essa questão. Só para contextualizar um pouco, a Rede Municipal de Ensino tem laboratórios de informática educativa, e tem uma história de 30 anos de uso de tecnologias. E a gente hoje está tentando migrar um pouco desse laboratório de informática para esses espaços mais criativos que o Léo trouxe para a gente. A história da rede é muito de compartilhar. Professores inspiram outros professores porque eles vão muito atrás das coisas. Todos os eventos que tem, que falam de educação, que falam de tecnologia, a gente sempre tem algum professor da rede municipal que participa e acaba levando isso para as escolas também. Então, a gente começou, quando foi para a secretaria e entendeu que precisava pensar em tecnologia de uso e de educação, formação de professores, nada mais justo que nós ouvíssemos esse professor. Para nós, educação em futuro tem muito a ver com diálogo. Sem o diálogo, a gente não tem uma educação de qualidade melhor, conversando professor, aluno, aluno, professor, e com a rede municipal também, que ajuda a prover os recursos para que isso aconteça. Então, a gente começou com um evento grande para que a própria rede conhecesse o trabalho da rede. Então, nós fizemos palestras, oficinas e uma adiante de robótica onde alunos e professores, pela primeira vez, estavam conhecendo o que era robótica num termo mais criativo. A partir disso, quando eu falei que vários professores fazem, eu trouxe alguns projetos que nos inspiraram para essa jornada. Então, lá no ano 2000, a gente já tinha projetos feitos com sucata e que já trabalhava robótica. A gente tem professores muito engajados, que é esse professor que está aí ao meio, que ele construiu um laboratório de ciências com os alunos. Temos professores que trabalharam já robótica com os alunos. E a gente tem ali o aluno Samir, que é cego, e ele usa ali um colar feito pelos próprios colegas, que é um sensor de movimento, que avisa ele quando as pessoas se aproximam e ele sabe que ele tem que parar, porque ele falou que esse era o maior medo que ele tinha. Temos professores que trabalharam prototipando uma cadeira de rodas para uma aluna e ela mesmo ajudou a fazer o desenho e ela falou que essa prototipagem atende muito mais a cadeira do que essa cadeira que eu estou usando e a família e a escola se organizou para, de fato, fazerem esses sensores para a cadeira dela. Temos projetos com scratch e linguagem de programação feito por próprios alunos, jogos de alunos para os alunos da própria unidade, auxiliando na alfabetização. E a gente tem esse último aí que é feito num FabLab, um carrinho para carregar as crianças dentro de um centro unificado educacional, porque é o CEL que tem na secretaria, e as professores tinham dificuldade de sair com as crianças para passear e elas prototiparam esse trenzinho dentro de um FabLab que é da Prefeitura de São Paulo. São projetos que nos inspiram a fazer todas as ações que a gente tem feito agora. Então, a gente trabalhou a cultura maker com eles. Quando a gente falou de cultura maker, nós trouxemos esses projetos, os professores falando com professores. E os professores, naquele dia, que eram cerca de 500 professores reunidos no mesmo espaço, eles pensaram também que espaço é o espaço que eu gostaria de ter na escola. Então, eles prototiparam também esses espaços. Tivemos formação sobre gamificação e como aproximar aluno e professor, conteúdo com uma coisa mais lúdica, com algo que seja feito por eles mesmo. Tivemos linguagem de programação e robótica também. Professores, primeiro com alunos, a Jan de robótica, que é junto com os professores, depois uma Jan específica para os professores. Na Jan, o que a gente fazia? Empregava um kit que era bem intuitivo, ensinava como eram os primeiros encaixes e não trazia modelos. E eles fizeram uma maratona de um dia. No período da manhã, eles montavam o que eles quisessem, a partir da criatividade deles, pensando em melhoria de alguma coisa que eles pensassem e tal. E a gente só falava o seguinte, à tarde, vocês vão programar um movimento nesse protótipo que vocês estão criando. E aí, claro, saíram muitos carrinhos, foguetes, aviões e próprios robôs com rodas, porque eles só tinham as rodas ali para poder organizar. E era uma festa no final do dia, quando tudo aquilo se movimentava e eles conseguiam prototipar e programar no mesmo dia. A partir disso, eles levaram o kit para a escola e estão fazendo os projetos de robótica na escola. Então, esse aluno com o professor aprenderam juntos ali e levaram o projeto para a escola. Sempre, como eu disse, as premissas de todo o trabalho é voltada ao diálogo, ao registro. Essas fotos todas que vocês estão vendo é registro de alunos, né? E professores, claro. A colaboração é sempre bem-vinda e a gente cria espaços, especialmente grupos fechados no Facebook para que haja troca entre os professores. A criatividade, por desafio sempre, né? A ideia é que agora a gente lance desafio para as unidades escolares periodicamente. A gente está pensando em alguma coisa nesse sentido e refletir sobre a prática, né? Sempre, depois de tudo isso, a gente volta para as formações refletindo o que avançou, o que não avançou, o que precisa ser avançado. Isso trouxe um currículo de tecnologias, porque nós queríamos que essas ações, que eram, sim, muito importantes, elas avançassem para a rede como um todo. A gente tem só de ensino fundamental quase 600 unidades escolares. Esse currículo, ele traz como base o pensamento computacional, né? Dividido em três eixos, que é a programação, tecnologia da informação e o letramento digital. Então, desde o primeiro até o nono ano, esses temas vão ser trabalhados numa espiral, até que aprendam, de fato, o que é cada uma dessas coisas. Mas, além da linguagem de programação, a gente achou muito importante trazer a cultura digital, né? Porque o aluno hoje, ele fala muito de... Ele publica muita coisa e ele precisa entender o porquê que eu estou publicando, para quem que eu estou publicando. A questão de segurança na internet também faz parte desse currículo. E o desafio maior desse currículo era que ele partisse dessas práticas, que ele permitisse o engajamento de pessoas, né? A criatividade não fosse alguma coisa tão fechada que o professor tivesse que seguir regrinhas, né? Mas que ele permitisse criar junto com o aluno. Então, teve um grupo de trabalho para escrever esse currículo, né? Essas são as palavras mais que a gente encontra no currículo, né? E a gente fez uma nuvem de palavras que tirou do próprio currículo. E a gente termina no LED, que são três espaços que estão sendo já... Até o final de fevereiro já deve ser entregue o terceiro. O primeiro já está funcionando. Que é um espaço que está nos ensinando, vamos dizer assim. Como é que a gente vai fazer agora para transformar esse espaço de laboratório, que é um espaço mais fechado, num espaço onde permita a criatividade de professores e alunos para que a aprendizagem, de fato, aconteça de uma forma mais tranquila e que todos os componentes curriculares podem ser trabalhados ali, né? Mas também ele ajude professores a olhar para isso e ver o que mais eu preciso para a sala de aula, o que eu posso produzir aqui, que durante as minhas aulas regulares eu posso trabalhar com os meus alunos, né? Então, de uma forma bem rápida, é esse movimento que nós estamos fazendo. Muito obrigada. Obrigada. Agora vamos ouvir o Rogério. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês e estar falando aqui na Campus Party, representando a Microsoft. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma visão nossa, não vamos falar de solução, não vamos falar de nada, um pouco de uma visão nossa em relação ao futuro, para provocar um pouco o que vocês estão pensando também. O desafio aqui é estar com essas autoridades que conhecem tanto desse assunto, mas a gente vai trazer uma visão um pouquinho diferente, não só em relação à criatividade, mas em como empoderar cada um de vocês a atingir mais. Opa, acho que eu passei o slide aqui sem querer. Eu estou ouvindo. Volta. Bom, basicamente nós estivemos passando nesses últimos séculos por uma grande revolução industrial. E vocês vão ver o seguinte, que à medida que... É só... Passa para frente isso. Ah, foi. Se vocês olharem, a primeira revolução industrial ela levou uns 110 anos, uma entre a outra. Desde o início da manufatura, a entrada da eletricidade, com as transformações dos motores elétricos, e a eletricidade. Daí você vem a terceira revolução industrial que veio com o advento... Eu acho que eu estou com um probleminha. Passou. A terceira revolução industrial ela já reduziu esse tempo. E começou com o advento da entrada dos computadores. A quarta revolução está acontecendo agora. E vocês veem que cada vez mais com a quantidade de conhecimento, com a educação moderna, com a diversidade de ideias e criatividade e inovação que está vindo ao mercado, a gente está vendo isso cada vez se encurtar mais. Cada vez nós teremos novas revoluções vindo com transformações que estão chegando. E essa revolução que está acontecendo agora, nós consideramos que ela está acontecendo muito relacionada a alguns fatores principais. Alô? Melhorou agora? Opa! Então tá bom. Eu estou meio rouco mesmo assim, acho que a voz deve estar ruim. Então, nós estamos falando agora de três pontos principais que estão acontecendo no mundo. Que é uma revolução pelo avanço tecnológico na parte digital, na área biológica e na área física. Sejam as mudanças que estão acontecendo com carros elétricos, com a energia solar, com várias necessidades que a gente vai ter para atender o meio ambiente e não poluir, manter a terra um lugar habitável. Avanços em relação à convivência social, a vários outros aspectos. os avanços biológicos com as pesquisas que a gente está tendo na área de química, ciências, desenvolvimento de tratamento de novas doenças e tudo. E, principal, o que a gente coloca um pouco aqui, a revolução que está acontecendo do lado da transformação digital. Aqui mesmo, a gente vê um monte de coisas. Eu vi ali um workshop de IoT, o pessoal trabalhando com um workshop de blockchain, várias coisas estão acontecendo aqui na Campus Party e que estão muito relacionadas a processos que vão transformar totalmente a forma como a gente interatua em sociedade. E o que a gente está querendo falar com isso aqui é o seguinte, do lado da Microsoft nós temos uma visão do que vai acontecer no futuro. E a gente quer discutir um pouco essa visão com vocês em como vocês vão contribuir e mudar essa visão e como a educação moderna vai modelar esse futuro. Como nós vamos mudar, transformar a educação atual, seja com as metodologias, seja com as novas salas de aula, com a inclusão de todas as pessoas, da diversidade, de tudo, e permitir que os estudantes de hoje, que serão os profissionais de amanhã, possam contribuir com essa mudança. nossa visão cada vez mais é que o mundo já está caminhando e eu acredito que talvez se vocês não viram essa visão, vocês com certeza já são. Alguém aqui não usa WhatsApp? Não usa Facebook? Não usa várias outras coisas aí que você usa no teu celular? Banco no celular? Na verdade, o que a gente está falando é de uma nuvem inteligente, servidores, grandes estruturas de processamento de dados e a fronteira inteligente é o teu celular, é o teu laptop, é o teu tablet e vários outros dispositivos que estão vindo. Então, dentro desse cenário, todo ele está sendo transformado por uma outra coisa, que é como a inteligente artificial está afetando que todos esses dispositivos se interconectem e também comecem a dar para vocês. Por exemplo, vocês já navegaram na internet e por acaso chegou lá e veio uma propaganda por acaso parecida com algo que você queria comprar? Tudo isso está por trás dessa interconexão, essas mudanças, isso está aí. E esse mundo o multissensorial olhando todas as coisas que a gente usa ele traz impactos que a gente precisa tratar também na preparação das pessoas. do lado da Microsoft a gente tem uma missão muito clara que é empoderar cada pessoa e cada organização a conquistar mais. Essa visão nós trabalhamos ela um pouco mais para a área de educação. Então, olhando um pouco agora entrando no tema de educação do futuro, vocês viram a visão da Microsoft vamos falar um pouquinho dela mais a fundo na área de educação. Então, olhando o século XXI as necessidades, as demandas, as demandas que aqui eu falo como representante de uma empresa olhando uma visão da trazendo uma visão de uma empresa que é também um fornecedor para a educação mas é um consumidor de grandes profissionais nessa área de muitos de vocês assim como outras que vão trabalhar na tecnologia. Aquela nossa visão que a gente falou de empoderar para cada organização e pessoa a atingir mais ela foi criada dentro da nossa área de educação uma visão exclusiva para ela. Poxa, passou aqui, deixa eu voltar. Esse aqui do meio é o Satya Nadella é o indiano novo CEO da Microsoft uma pessoa transformadora com uma visão espetacular e essa visão foi exatamente dele de dizer que nós queremos hoje capacitar os alunos para criar o mundo de amanhã e é justamente olhando nesse foco que a gente precisa começar a pensar o que importa na sala de aula e é legal a gente estar usando a mesma coisa que a Regina apresentou um pouco de um conceito de várias coisas do que as pessoas falam o que é importante e desde aí tem o mais interessante disso aqui não é olhar que resultados empoderamentos são palavras muito procuradas mas é que na verdade se eu perguntar para cada um de vocês e cada um de nós aqui existem diversões diversas sobre educação existem diversões diversas sobre o que você quer para o futuro porque cada pessoa tem uma missão cada pessoa tem um interesse cada pessoa quer desenvolver a sua capacidade ao máximo para conseguir diferentes objetivos e isso significa que a educação ela tem que permitir a cada um encontrar esse caminho cada um descobrir essas coisas a educação não é única para cada um é diversa para todos nós e isso é uma coisa que a gente procura muito trabalhar no conceito de do lado da Microsoft na área de educação trazer soluções que venham a transformar a forma como a sala de aula trabalha hoje e permitir maior interação maior colaboração salas de aulas inclusivas diversos outros fatores além disso além de todas essas soluções na parte de inclusão e essa inclusão eu falo para vocês em vários aspectos inclusão também do ponto de vista de estudantes que tenham necessidades especiais entender tudo isso e a gente fez um trabalho muito grande aqui para o Brasil especificamente em trabalhar desde a educação básica a vida empreendedora então nós temos aí desde o apoio na sala de aula nas soluções em eventos como o Imagine Cup que é um evento que a gente trabalha justamente para fomentar que os estudantes criem soluções e vão competir nessa Imagine Cup para trazer e criar novas startups criar novas soluções que venham para o mercado grande parte da educação o ponto principal é que nós estamos falando em preparar cada um de vocês para estar melhor capacitado com o mercado de trabalho seja o mercado de trabalho que você vai criar sua startup você vai criar algo novo ou seja o mercado de trabalho que você vai participar de uma organização que necessita de melhor melhores capacitações diversas então esse é um histórico que a gente tem de um apoio à jornada empreendedora de várias ações que a gente faz no Brasil e no mundo para preparar melhor as pessoas para elas virem e entrarem no mercado eu estou falando um pouco rápido porque a gente tem um pouco tempo mas o foco principal disso tudo se a gente olhar a quantidade de inovações que estão tendo vocês já devem ter visto inovações na área de 3D de hologramas isso são coisas que vão impactar muito a sociedade com o que está vindo várias outras inovações que a Microsoft está trazendo para o mercado e a gente quer dentro do que a gente faz ajudar com as nossas soluções a mudar para melhor a vida de milhões de pessoas e a educação é o ponto principal para isso então na América Latina no Brasil a gente tem apoiado com diversos projetos o projeto principal que eu lidero na América Latina chama Shape the Future que é justamente dar forma ao futuro então trazer para cada um de vocês o potencial de inovar e criar novas soluções para isso e a gente vai entrar nesse debate então como cada um de vocês quer modelar o futuro obrigado obrigada obrigada acho que foi cada um foi super objetivo mas conseguiu dar uma visão bem específica sobre essas crenças de maneira geral que acho que deu para perceber é uma inquietação em relação ao modelo atual em preparar para essas várias transformações que a sociedade vem vivendo sejam elas tecnológicas ou enfim outras transformações e de como a escola e a educação precisa preparar as pessoas para esse mundo a Regina a Regina trouxe um pouco de prática do que está sendo feito lá na ponta que eu acho que é sempre bom dar uma aterrada e o Léo enfim essas iniciativas que conectam tanto projetos como as conexões entre as pessoas e a Microsoft a questão dessa visão da gente construir esse futuro aí eu queria tentar dar uma amarrada no que vocês falaram se vocês pudessem trazer como que enfim a gente tem aqui um pesquisador ou alguma professora que está na ponta e um representante de uma empresa que produz tecnologia como que essas pontas todas se reúnem para contribuir para essa educação que vai formar cidadãos mais ativos e que possam contribuir com esse futuro que a gente espera que exista enfim como que né porque cada um está lá no seu canto fazendo seu trabalho mas assim de que maneira esses atores e outros acredito que outros também possam contribuir né para construir essa educação podem se relacionar para construir isso não sei se o Léo quer começar a gente pode jogar algumas ideias a gente não parte do princípio de que existe uma receita de bolo que sirva para todo mundo em todas as situações mas acho que a gente parte de alguns princípios daquilo que a gente espera do futuro quais são as necessidades que a gente enxerga hoje no nosso dia a dia e quando a gente pensa em pesquisa a nossa pesquisa é uma pesquisa muito aplicada muito participativa a gente aprende muito interagindo com os nossos parceiros conversando com o professor pai todo mundo e experimentando junto com eles não é que a pesquisa é feita de uma forma isolada do resto do mundo tem que ser muito integrada tanto que o nosso trabalho é feito em rede eu acho que todos acreditam de que a tecnologia tem um papel fundamental nesse processo né e o MIT a gente está sempre pensando novos tipos de tecnologias novos conceitos novos modelos a partir desses conceitos para uma aplicação na prática e em escala depende de parcerias com secretarias de educação com grandes empresas que ajudem a viabilizar essas ideias né mas é muito importante que todos estejam muito alinhados o que a gente percebe que talvez seja um grande desafio é que muitos educadores nem sonham nem tem muita oportunidade ou não se permitem sonhar com um novo modelo educacional a gente está tão preocupado em resolver as coisas do dia a dia que a gente não para para pensar naquilo que o mundo realmente precisa ou a gente nem sabe que existem outras abordagens educacionais que sejam mais mais humanizadas e mais conectadas com o resto do mundo né então todo esse trabalho que acho que a gente vem fazendo é tentando ajudar a conscientizar mais pessoas para que essas pessoas possam contribuir para essa discussão e juntos poder desenvolver tanto a tecnologia quanto os modelos educacionais né obrigada Regina isso acontece vocês conseguem se conectar e se inspirar esses apoios são úteis como que acontece isso na secretaria na rede na rede municipal na verdade sempre as parcerias elas são importantes né eu acho que as parcerias de professor para professor elas são interessantes de professor para aluno se você vê parcerias de algumas instituições tentando auxiliar a educação em algumas até em metodologias que a gente acaba levando para a educação algumas metodologias que surgem de outras áreas né mas é sempre importante como eu disse né eu acho que o futuro ele depende muito de como as pessoas conversem como que esse diálogo é realizado então esse diálogo entre poder público educação as organizações mas tem que ter esse lado criativo eu acho que ele é muito importante tanto a criatividade dentro da escola ela não serve apenas para você aprender mas para você também entender como as coisas funcionam e como a tecnologia funciona também e para que que ela serve em determinado momento ela é super importante principalmente para a comunicação e eles precisam entender que a comunicação sem a tecnologia ela é bem pequena então criar redes é muito importante né e pelo outro lado ele também tem que exercer esse lado de olhar para ver o que de fato essa educação está precisando hoje né porque eu entendo tecnologia como uma extensão do ser humano de suprir necessidades daquele ser humano então se todo mundo entender a necessidade de cada um eu acho que a gente consegue fazer uma rede bem grande para que esse futuro de fato aconteça a Microsoft está fazendo isso eu acho que é exatamente o que a Regina colocou é do nosso lado eu acho que tem dois aspectos um é como a gente está falando é ajudar que nesse cenário que como empresa se a gente está falando que vem novas profissões no mercado esses profissionais estejam preparados cada vez mais aí eu vou falar como empresas gerais não vou falar como a Microsoft empresa geral ela vai estar procurando no mercado o seguinte ela precisa que uma vez que a gente formou investiu em anos e anos em educação esses profissionais venham e tragam soluções inovadoras transformadoras e elas mantenham competitivas principalmente na indústria de tecnologia ninguém respeita a tradição todo mundo só respeita inovação certo daqui a pouco alguma grande empresa que hoje vocês usam vocês já devem lembrar de alguma que vocês já usaram e nunca mais usaram desapareceu então não existe isso a inovação ela é constante e para que a gente crie essa faísca inovadora em cada uma das pessoas em cada um dos estudantes nos professores a gente tem que ter ambientes assim ambientes inclusivos mudar a forma pedagógica estimular os professores a criar e questionar os alunos porque conhecimento hoje pessoal conhecimento tem em qualquer lugar na internet basta você buscar no lugar certo tem muita coisa errada mas se você buscar em grandes sites de wikipedia por exemplo vários outros que tem edição colaborativa você vai ter muito conhecimento lá e aprendizagem agora como você vai moldar esse conhecimento com experiências orientadas com pessoas bem preparadas com a pedagogia com a visão de estimular aqueles estudantes aquelas crianças a desenvolverem esse conhecimento e desenvolverem nela a capacidade inovadora isso é totalmente diferente a criatividade é a coisa fundamental para o futuro porque as tarefas mecânicas e as tarefas e muitas vezes programáveis a inteligência artificial vai tomar conta hoje eu vi uma última coisa eu pensava que a agricultura ainda ia dar para manter colher a fruta hoje eu vi de manhã um vídeo do pessoal da universidade de Sydney que criou um robô totalmente movido a energia solar e ele tem uma mãozinha ele analisa o fruto com uma visão utilizando processamento digital de imagem verifica que é uma maçã vai lá e remove você não vai ter mais ninguém colhendo maçã entendeu essa mudança ela é inevitável se a gente não se preparar para que cada um de nós e os nossos estudantes pensem de forma inovadora e aprendam de uma forma diferente e a educação evolua porque a educação ela está há muitos anos no mesmo modelo e ainda bem que a gente ouve aqui iniciativas tão boas de mudança que está tendo aqui na Secretaria de Educação de São Paulo e pesquisadores envolvidos com isso porque isso vai ser essencial para todos nós aproveitando que você falou um pouco dessa substituição da mão de obra pela mecanização pelos robôs falou também no conhecimento que está disponível que hoje a gente pode buscar eu queria chamar para o debate a figura do professor acho que a gente falou pouco até agora e aí eu queria que a Regina respondesse primeiro qual que é o papel do professor ele também vai ser substituído pelo robô ou como que vai ser o professor nessa educação do futuro não acho que o professor seja substituído por robôs como eu disse o futuro ele depende das relações humanas principalmente para que ele aconteça e é na escola que essas relações começam a gente tem ainda muitos professores como sendo uma referência para os alunos e foi talvez essa mudança que tanto pessoas foi talvez essa mudança educacional que todos esperam ela vai acontecer quando essas pessoas se olharem e perceberem como elas possam se ajudar de fato seja na educação seja na escola ou fora da escola então a figura humana ela é necessária seja em qualquer momento as máquinas são criadas por ser humano essa inteligência é do ser humano não é da máquina então acho que jamais vai ser substituído pode ser até virtualmente mas essa conversa ela vai acontecer vocês querem acrescentar alguma coisa? acho que a figura do professor como transmissor de conhecimento essa já é um professor robotizado que provavelmente vai ser substituído por um YouTube e outras máquinas ou qualquer coisa qualquer serviço online agora pro desenvolvimento de uma sociedade criativa a gente precisa de professores que criem ambientes que fomentem a criatividade sejam professores designers de ambientes interessantes que incentivem a colaboração que percebam o estado emocional cognitivo do aluno e que envolvam aspectos culturais que sejam relevantes esse tipo de coisa esse tipo de percepção senso comum questão cultural etc a máquina ainda está muito muito longe de conseguir atingir a gente não espera que a máquina substitua esse tipo esse lado mais humano do professor então a gente acredita que a tecnologia vai substituir os aspectos mecânicos da educação e espera também que ela possibilite um espaço maior para que a gente desenvolva o lado mais humano do aprendizado eu concordo 100% com o que o Léo e a Regina falaram eu acho que a tecnologia não vai substituir o professor mas ela vai trazer também uma transformação para a forma que a gente ensina é isso a gente vai ter uma transformação na forma que a gente ensina e na forma que a gente aprende o professor cada vez mais ele vai ser um facilitador ele vai ser um colaborador ele vai instigar as coisas nos estudantes criar ambientes e aprendizagem de criatividade isso a máquina nunca vai conseguir fazer talvez eu tenha até falando errado nunca né mas eu acredito que ela não vai fazer e não existe inteligência artificial para isso para esse relacionamento humano que é necessário o que a gente tem que focar na tecnologia e isso minha visão é que nós precisamos utilizá-la para melhorar a produtividade é isso a gente precisa melhorar a produtividade para o professor precisa melhorar a produtividade para o aluno melhorar os resultados que ele vai conseguir através da tecnologia que ela seja um caminho para ser de novo essa faísca que vai aumentar a criatividade dentro dele criar novas coisas levar a nossa humanidade a soluções ainda não pensadas eu acho que o professor ele vai ter um papel cada vez mais importante como um facilitador do conteúdo dessas relações humanas de tudo e obviamente vai acontecer uma grande transformação e já está acontecendo na propagação de conteúdo hoje hoje qualquer um de vocês aqui entra no EDX e faz algum curso feito pela MIT o Harvard vocês podem a gente está cada vez mais podendo universalizar a educação que é o que a gente sempre quer a gente quer que todo mundo tenha a mesma capacidade de acesso à educação para que todos possam ter a capacidade de cumprir sua missão no mundo então isso é o grande a coisa da tecnologia acho que é universalizar o acesso à educação e o professor é fundamental para modelar esse caminho Obrigada a gente tem mais 10 minutos eu estou vendo aqui uma plaquinha tem alguma pergunta da audiência alguém que gostaria de contribuir? Por favor você pode se apresentar antes de fazer a pergunta? Ok então meu nome é João Lucas eu sou mestrando em ensino pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e eu estou pesquisando a formação de professores então eu lanço a seguinte pergunta para vocês como vocês envisionam essa formação de professor com a tecnologia na sala de aula na vida enfim como vocês veem implementam a formação de professor seja continuada ou inicial em relação à tecnologia alguém? na Secretaria Municipal nós temos trabalhado muito com a questão de vivenciar então o professor ele não tem só uma formação do que é a tecnologia e longe mas ele faz o experimento disso ele tenta a gente tenta trazer isso para o dia a dia dele mesmo né tanto no presencial como também no virtual a gente tenta trazer algumas formações que são em EAD para que ele possa experimentar isso também né então nessa questão sempre a tecnologia como vivência primeiro como a gente fez com a robótica trouxemos a vivência específica para depois conversar com eles a respeito da robótica porque senão parece que é tudo muito distante ah robótica eu nunca vou trabalhar na minha vida né e depois dessa experiência eles saíram e falaram assim nossa robótica é tudo que eu quero na minha vida então foi foi uma experiência bem interessante não não é muito comum né assim principalmente nas formações iniciais no Brasil ainda tem uma crítica muito forte de que as formações são muito teóricas e pouco né pouco práticas poucos vivenciais legal saber que na secretaria já está assim eu não sei se o Léo tem assim alguma coisa para contribuir do tipo o que o MIT está pesquisando sobre isso também como tem que ser também a formação do professor do futuro né se a gente acredita na formação de espaços de criatividade a formação do professor não pode ser algo passivo né isso é um paradoxo né então por isso que a gente tem incentivado através da rede brasileira de aprendizagem criativa a organização desses encontros presenciais constantes né em que o pessoal vá para discutir uma prática visitar um museu estudar uma nova ferramenta de uma forma bem social e legal né então acho que para a gente esse é um dos aspectos mais importantes da formação essa coisa vivencial presencial como a Regina estava falando na nossa rede a gente tem sei lá mil e trezentos educadores a gente deve ter umas dez quinze universidades a gente tem muita gente de departamento de geografia biologia engenharias etc eu não conheço quase nenhum participante que seja de um departamento da faculdade de educação e a gente não sabe por que né então acho que isso leva uma grande pergunta aqui para a gente onde que está a faculdade de educação na discussão de criatividade né e tem muita gente trabalhando com isso a gente sabe só que a gente ainda não conseguiu fazer as conexões então esse é um convite por favor legal João eu vou te dar uma jogar uma faísca aí para você entre procure num buscador na internet muito famoso chama Bing procura lá tem outros que também vão achar a Educator Network que é a a rede de educação a rede social para professores só para capacitação de professores onde professores ensinam professores com técnicas existem diversos cursos tudo gratuito e a gente a Microsoft é mantém toda essa solução para justamente ajudar os professores a treinar se capacitar e pensar sobre novas formas de usar tecnologia na educação na sala de aula então você pode ir lá com o professor criar seu perfil mostrar fazer diversos diversos cursos certificações tem uma certificação que a gente faz junto com a ONU ensinando com tecnologia seguindo princípios da ONU a gente investe muito nisso em capacitar os professores a poder utilizar a tecnologia a gente não está dizendo que aquela forma ali são vários professores vários cursos justamente para que? para que cada um dê a sua visão a sua forma o que funcionou o que não funcionou porque a educação é isso ela pode funcionar para um grupo pode não funcionar para outro pode funcionar para uma cultura pode funcionar para outra você tem que pensar e entender o que cada indivíduo necessita e o que é legal lá e eu posso falar porque eu já fiz uns cursos lá também ele te faz ver formas diferentes de usar a tecnologia com processo pedagógico Educator Network Obrigada Tinha mais alguém que queria fazer uma pergunta Boa tarde tudo bom meu nome é Bruno sou graduando de ciência da computação pela Universidade Federal do ABC sou estagiário da Whirlpool e também ajudo em projetos sociais envolvendo educação eu tenho duas perguntas mais diretamente relacionado com o Léo que ele falou da parte de aprendizagem criativa e a segunda pergunta ela depende bem da primeira a primeira seria se a aprendizagem criativa ela tem alguma relação com o Edu Scrum você saberia me dizer ou não 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 conheço relação com o que Edu Scrum Edu Scrum ele é basicamente pega as metodologias do Scrum que foi criado pelo Jeff Sutherland e tudo e aplica em sala de aula então ele tem todo esse foco de ensino com base em sprints e tudo prega muito a parte de colaboração entre grupos e ele faz a questão de juntar muitos grupos interdisciplinares para ir desenvolvendo projetos conforme o ano assim então o professor ele basicamente atua como Scrum Master e ele ele vai montando backlog com base nos projetos nas tarefas que tem e aquela o post-it só sai do dano quando toda a classe todos os alunos eles entenderam aquele conceito para ele poder passar para o novo então acaba sendo um negócio bem dinâmico assim e agora aproveitar e fazer esse gancho com a segunda pergunta você acha que seria interessante talvez unir o Edu Scrum e a aprendizagem criativa para poder estimular mais ainda os alunos buscando a questão da melhoria contínua porque o que não é algo seria um negócio piloto porque não é tão contestado o Edu Scrum ele originário da Holanda ele só foi assim usado com alunos do ensino médio e do ensino superior então não sei até que ponto ele seria bom para o ensino fundamental ou para o pré no caso eu pessoalmente não tinha eu nunca não tinha ouvido falar do Edu Scrum mas ele é baseado nas metodologias metodologias ágeis de desenvolvimento de software né eu acho que tem várias técnicas de 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 trabalho em equipe né que que podem ser dados do movimento do software livre né toda parte de participação de autorregulação da comunidade de todo esse mecanismo de colaboração e aprendizado do mundo que a gente vê muito no desenvolvimento do software livre acho que tem aplicação direta para a educação e para a sala de aula eu nunca tinha ouvido falar mas acho que acho que pode ser algo bem interessante a ser explorado sim obrigada gente o tempo acabou então não vamos conseguir fazer mais nenhuma pergunta mas só para a gente não acabar assim de sopetão eu vou tudo bem se cada um falar mais um pouquinho acho que cada um pode fazer uma uma finalização eu só vou lançar uma uma questão se vocês quiserem dar uma comentada nessa finalização porque a gente falou dos professores falou do papel da pesquisa das empresas e tal e eu queria entender como que vocês veem o papel dos próprios jovens os próprios adolescentes os próprios alunos para construir essa educação do futuro de que maneira eles também podem ser envolvidos nesse processo se vocês quiserem comentar um pouquinho isso e se despedir das últimas últimas considerações podemos começar com o Léo tá bom acho que a educação tradicional é como uma uma fábrica antiga uma caixinha preta em que a gente entra por um lado e depois espera sair formado do outro e é muito importante que a gente como aluno entenda que existem outras formas de aprender que são muito mais legais que a gente vê aqui na campus todo mundo aprendendo em conjunto explorando novas ideias etc e fazer uma certa pressão começar a cobrar isso das nossas escolas e falar com os nossos pais etc para exigir uma educação que esteja mais adequada ao nosso tempo o legal dessa história é que existem muita gente existem muitos educadores muita gente do outro lado da educação que está interessada em mudar esse modelo então a gente precisa buscar formas melhores de facilitar essa interação para que todos possam construir juntos eu concordo com o Léo eu acho que todo mundo pode opinar por aquilo que quer aprender de fato mesmo professora dentro da sala de aula eu sempre gostei de ouvir o que de fato os alunos querem aprender e tem muitos muitos jovens que acabam deixando a educação de lado procurando coisas fora da escola porque isso já não me pertence acho que essa conversa ela precisa acontecer precisa ser colocado que educação de fato nós queremos e são os alunos que estão aprendendo são eles que precisam opinar também pela educação que desejam essa pergunta ela é terrível que você fez mas é muito boa para mim eu fico pensando assim que eu tenho três filhos eu fico pensando muitas vezes conversando com eles o que é educação para o futuro deles que provavelmente vai ser completamente diferente do que foi a minha então vou dar uma vou responder essa pergunta um pouco pessoalmente assim olhando do lado do que eu sempre falo com eles é que primeira coisa eu não me preocupo que eles vão para a escola e tirem as melhores notas eu não estou preocupado com isso eu estou preocupado com o que eles aprendam e aquilo que eles aprendam traga para eles ideias novas do que eles querem fazer e o caminho que eles querem encontrar a missão deles no futuro eu acho que os estudantes historicamente eles sempre foram um ente transformador eles são muitos dos que brigam para mudanças em vários aspectos e o que eu acho que vocês tem que fazer como alunos né e todos nós somos que a gente todo dia está aprendendo todo dia se achar que você vai parar de aprender esse é o maior erro como aluno você vai aprender sempre e quanto mais você sair da área acadêmica que eu digo assim do banco da cadeira você vai ter que estudar mais eu duvido aqui que entre nós Léo e Arginas vocês falarem assim eu não estudo mais hoje a gente continua estudando e aprendendo e aprendendo e aprendendo então o desafio é o seguinte qual é pra você a melhor forma de aprender qual é pra você o impacto que a forma de aprendizagem atual está trazendo no seu resultado o que que funciona pra você e busque busque caminhos busque ferramentas busque ser criativo o mundo futuro a grande diferença da máquina é a criatividade a máquina tem que ser programada e ela vai ser programada por alguém que cria então é isso trabalhem nesse aspecto foquem nesse ponto pensem na diversidade de ideias que existem muitas visões existem o Léo estava comentando aqui dos departamentos do MIT existem tantas áreas diferentes e às vezes a gente esquece que elas tem que se interatuar todos nós vivemos num mundo só talvez num novo universo quando a gente chegar em Marte mas dentro disso aí tem que pensar como eu posso colaborar com outros como eu posso colaborar com o conhecimento de outros e criar essa 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 ação no dia a dia e essa ação é o que vocês vão ter vocês vão criar com seus amigos na escola vão criar redes redes de colaboração redes de aprendizagem isso acho que vocês são muito melhores do que nós assim em termos de ver o que vocês precisam a pergunta é essa mesmo o que vocês precisam foi um prazer participar com vocês aqui obrigada obrigada Rogério Regina Léo acho que foi super inspiradora a discussão eu queria aproveitar para me apresentar também que acho que no início eu não me apresentei eu sou a Tatiana trabalha no Porvir não sei se vocês conhecem é um site sobre inovação em educação o endereço é porvir.org então tudo isso que a gente falou aqui lá tem muito material muitas entrevistas reportagens tecnologias metodologias enfim o Léo todos os três aqui já foram entrevistados de alguma forma não sei se vocês exatamente mas a Microsoft está sempre lá e tal então se vocês quiserem se aprofundar mais nesses temas eu convido vocês a conhecerem obrigada e aí Tchau, tchau.